Salve, 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 meus amigos Homem-Aranha! Eu sou o Tututec e vocês são muito bem-vindos aqui nesse canal! E hoje vamos falar de alguns jogos do maior e melhor herói de todos os tempos, isso mesmo, meu amigo, o Batman! É zoeira, rapaziada! E é com certeza aí o Robin! Meu, antes de ir aos vídeos aqui dos melhores jogos de Homem-Aranha do Roblox, me responde uma coisa aqui nos comentários, beleza? Qual é o vilão que você mais gosta do Homem-Aranha? Eu, aqui, a minha opinião é que eu gosto muito do Dr. Octopus, cara, a inteligência dele é muito boa e ele é o líder do Sexteto Sinistro, né? Então isso já mostra que ele talvez seja superior a todos os outros aí vilões do Homem-Aranha, né não? Mas escreve aqui embaixo qual que você mais gosta, beleza? Então não esquece de deixar aquele like pra não ficar com lag nas ranqueadas e vamos descobrir quais são os melhores jogos de Homem-Aranha para o Roblox! Então vem comigo, hein? Meu amigo, já vamos começar essa lista com o jogo monstro, mas o jogo é muito top mesmo, chamado Typical Web Swining Game. Mano, eu acho que é isso aí o nome, não sei. Já vamos falar uma coisa diferente aqui desse jogo, que além de você conseguir escolher várias roupas diferentes do Homem-Aranha, excluindo essa aí que é o Jameson Spider-Man, né? Ele ainda te dá vários vilões aí que você consegue escolher, como por exemplo o Mistério ou o Riot, que na verdade aparece no filme do Venom, né não? O jogo, ele funciona ali na cidade também, é bem aberto e você consegue liberar aquele PVPzinho pra matar alguns nobs vestidos de vilão, hein? Ou então você vestido de vilão matar uns noobs aí, Homem-Aranha, né não? O jogo, ele funciona muito bem, tanto no PVP ali como pra descobrir ali alguns poderes dos personagens, descobrir como que eles funcionam, descobrir como ele funciona, então ele merece muito aí, esse jogo está aqui no quinto lugar, né não? E agora aqui no nosso quarto lugar, cara, quarto lugar mesmo, um jogo bem famoso do Homem-Aranha, que eu tenho quase certeza que você já viu aqui, que é o Homem-Aranha Simulator, ou melhor, Spider-Man Simulator. E cara, eu não gosto desse jogo de Simulator, velho, não sei porquê. Uma das partes boas desse jogo é que a sua cidade é cheia de vilões, cara, e você só precisa sentar a porrada neles aí sem dó nem piedade pra conseguir algum dinheiro. Até porque todos os vilões da cidade, eles são NPCs, né? E tem vários vilões dentro da cidade bem interessantes, como por exemplo o Carnificina, o Rei do Crime, e alguns vilões bem esquisitos mesmo, cara, que a gente nunca viu. Uma parte que eu não entendo desse jogo, cara, é essa barra de baixo mesmo. Meu irmão, que espada é essa? Da onde saiu essa espada, mano? E essa capa do Batman também é bem esquisito, cara. Porém, uma coisa boa é que tem vários Homem-Aranhas diferentes aí pra você jogar. O Homem-Aranha lá do... é longe de casa, perto de casa, fora de casa, dentro de casa, tem todos, meu irmão. Tem até a Gwen Aranha e o Miles Morales aí, se você gostar deles aí, você consegue escolher também. Eu vou te falar que eles são até que bem bonitinhos, muito bem feitos, hein, cara. Então pode-se dizer que o Spider-Man Simulator, ou será Homem-Aranha Simulator, merece muito aqui o quarto lugar, né, não? E aqui no nosso terceirinho lugar, eu nem sei porque esse jogo, ele não é famoso, cara. Porque ele é muito bom e muito bem feito mesmo, chamado Spider-Man Burst Simulator. Eu acho que é assim também, porque o meu inglês, ele é muito ruim, cara. Uma coisa ruim desse jogo é que no começo ali, você tem apenas o nosso querido Homem-Aranha normal aí pra você jogar. Porém, meu amigo, é só você ir na cidade aí, pulando e pegando as moedas, matando alguns vilões, que são NPCs também, vale lembrar, pra você conseguir liberar aí os outros Homem-Aranha. Ou então você precisa ir fazendo esses pakuras aí, pra pegar 5 pontos do... entre o mapa, que é bem... bem difícil mesmo, hein, cara. O jogo ainda tem várias quests aí, pra você conseguir ganhar uns dinheiros. Então você vai lá, chega, por exemplo, tem a Gwen Aranha lá, e você pega uma quest com ela de matar tantos vilões, e você consegue ganhar algum dinheiro. Achei bem interessante isso aí, cara. Mas uma coisa que eu não entendi é por que o Homem-Aranha fica parado desse jeito, mano. E eu vou falar, uma coisa que eu não gostei muito foi essa música que eu fiquei passando toda hora atrás, mano. E essa música é a do trailer do último Homem-Aranha, né, cara. Mas, mano, a música não para, velho. Você chega uma hora assim que você fala, meu Deus, onde que eu paro isso, mano? Mas, enfim, o jogo é bem legalzinho, e o mais legal desse jogo é que ele tem um objetivo, de matar vilões ali, pegar as moedas, fazer algumas quests, e isso aí dá um ânimo pro jogo bem diferente, né, não? Então ele merece aqui o terceiro lugar, hein. E agora aqui no nosso segundo lugar, meu irmão, esse jogo é brabo demais, mano. Tem até o porco-aranha nele, e o nome desse jogo aí é Heroes Infinity 2 Spider-Man. Uma boa parte desse jogo é que ele não é exclusivamente do Homem-Aranha, ou seja, não tem só o Homem-Aranha nele. Tem outros heróis, porém, como ele tá no evento de Homem-Aranha, tem vários Homem-Aranha aí que você consegue escolher, cara. E uma coisa bem interessante é que esse jogo, ele é um imenso PVP, cara. Então o objetivo ali é só você entrar e matar todo mundo, tá ligado? E, mano, dá uma olhada nesse Homem-Aranha soltando teia, sério, muito bom, cara. E talvez o melhor que a gente tem até agora é muito da hora mesmo ficar soltando teia e passeando pela cidade. Só isso aí já basta do jogo já tá em segundo, né, não? Porém, meu amigo, se você quiser ganhar dinheiro aí pra comprar os outros heróis pra testar eles, os outros Homem-Aranhas também, né, você precisa pegar a Feiticeira Escarlate, meu amigo, porque ela é muito boa pra matar os outros. Sério, ela tem uns poderes muito da hora mesmo e é uma das personagens mais fortes, assim, de começo, né? Eu sei que você vai falar, ah, tá, mas esse jogo não é do Homem-Aranha, mas tem muitos Homem-Aranha nesse jogo e, ah, cara, o Homem-Aranha soltando teia nesse jogo, ele é muito bom, cara, então eu acho que ele merece aqui o segundo lugar, né, não? Meu irmão, quando eu lembro de jogos de Homem-Aranha, eu só lembro desse aí no Roblox, cara. E isso aí é, assim, ele é o melhor jogo de Homem-Aranha que existe, cara, e nem é eu que tô falando, é o... Mentira, é eu sim. E o nome desse jogo é o Project Spider. E esse jogo aqui você também começa apenas com o Homem-Aranha normal, porém você tem mais ou menos umas 70 roupas de Homem-Aranha diferentes aí pra você liberar durante o jogo, meu irmão. E, mano, dá uma olhada nesse Homem-Aranha se pendurando na teia também, hein? O bagulho é muito satisfatório você ficar se pendurando na teia, bem da hora, né, não? E nesse jogo ele é um dos únicos jogos também de Roblox que o Homem-Aranha consegue andar na parede, cara, ou se pendurar ali na parede como você tá vendo aí na imagem. E, mano, dá uma olhada nessas paradas aqui que o Homem-Aranha consegue fazer nesse jogo, mano. Fala se não é um dos melhores jogos e um dos jogos mais bonitos do Homem-Aranha. Essa parada dele jogar teia pro lado foi muito bem feita também. A parte que ele joga teia e pula em cima do prédio é muito bom também, cara. Ou seja, ele é um dos jogos mais bem construídos e mais bem avaliados também, né? Tem vários poderzinhos bem daoras e tem vários também itens ali que você consegue pegar durante o jogo que melhora aí a gameplay, isso sem contar as roupas, né? Então eu acho que ele merece muito aqui o primeiro lugar, né, não? Então é isso aí, meus amiguinhos que gostam de Homem-Aranha. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha achado um bom jogo aí pra você jogar agora. Mas me diz quais desses jogos aí você mais gostou. Eu gostei bastante do Típica Web porque você tem como jogar com os vilões, cara. Porém, o Project Spider aí, você consegue dar uns mortais bem legais, você consegue se pendurar aí na teia, é muito mais legal, né, velho? Mas enfim, escreve aqui embaixo aí que eu quero saber a sua resposta também, hein? E não esquece de deixar aquele like pra não ficar com lag nas ranqueadas que a gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!